Oi gente, eu sou Rose Sampaio aqui com vocês para tirar uma dúvida rápida acerca de um tópico extremamente confuso para algumas pessoas. O uso do onde e do aonde. Vejam só que na Bahia o aonde também pode ser uma adjunta adverbial de negação. Você quer casar comigo? Aonde? Com certeza ela não quer casar com você. Mas na norma culta o aonde e o onde serão utilizados justamente para fazer referência a locais fixos ou similares. Nunca para fazer referência a tempo ou a situações. Mas Rose, qual é a diferença exata entre onde e o aonde? Vou explicar. Os dois indicam local, mas eles vão estar ligados a verbos diferentes. O onde há verbos que indicam a estaticidade e o aonde há verbos que indicam o movimento. Isso por uma questão simples, porque verbos que indicam o movimento, eles vão solicitar a preposição a. O verbo ir, por exemplo, eu vou a algum lugar. O aonde, a contração do a, preposição e do onde, pronome relativo ou adverbo interrogativo. Então quando eu digo vou aonde você me levar, porque eu confio em você. Eu vou aonde você me levar. Está adequadíssimo. Agora, pelo amor de Deus, se por um encaso você colocar a preposição para, não tem esse aonde. É vou para onde. Por quê? Porque o verbo não vai ter solicitado a preposição a. Ok? Deu para entender direitinho? Belezinha? Vou seguir, tá? Já o onde é utilizado com verbos que indicam a estaticidade. Onde você mora? Morar é um verbo que indica estaticidade. Quando pede uma preposição, pede a preposição em. Quem mora, mora em algum lugar. O onde já representa essa ideia de local e por isso não poderá ser o aonde, tá? Então o aonde para movimento, o onde para estaticidade. Uma observação super importante é que eu não vou poder utilizar o onde ou o aonde com referência a tempo. Semana passada, aonde conversamos ou onde conversamos? Não. Semana passada é tempo. Então é semana passada, quando? Ou semana passada, em que? Quando você estiver com dúvida de utilizar o onde em uma determinada construção, coloca lá o em que ou a que, porque isso vai facilitar muito sua vida. Não vai errar. Ok? Se você tem dúvidas, manda para o meu WhatsApp. Eu vou gravar a resolução da dúvida para vocês. manda para o meu WhatsApp, que é o 719-9294-1069. Vou repetir. 719-9294-1069. Esse é o meu WhatsApp. Não esquece, por favor, de dar um joinha nesse vídeo para estimular a professora a continuar a fazer as suas gravações. Compartilha, curte e outra coisa. Se inscreve no meu canal. Assim, toda vez que eu postar uma dúvida ou uma aula inteira, minhas aulas tem duração de duas horas, duas horas e meia, então é um conteúdo pra caramba. Ou quando eu postar uma aula inteira ou apenas uma dica, você vai receber direto aí no seu e-mail. Olha que bacana. Lá na parte de atualizações ou rede social, ok? Você vai procurando sempre, porque a ProRose, ela curte fazer esse tipo de coisa. Beijos, pessoas! Fiquem com Deus. Vou libertar vocês por agora, mas na próxima dica tem mais. Tchau!